Eu que tinha que ter me enxergado, mas como eu não tinha perdido nada, eu pensava estar bem. Se for pra você ficar com essa cara, então é melhor você voltar. O que é que tem a você? Vou aproveitar. Eu tô aqui. Todas as outras doarem me invejam por isso. Até a sua concubina. Vem. Eu tenho uma surpresa. Senta aqui. Eu quero que você relaxe bastante. Hoje a noite é toda nossa. Mas como resistir a isso? Ai, que mãos macias você tem. Pede. Pede. Pede porque eu sou todo seu. Tchau. 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 E você vai fazer o que? Você vai ver. O que você está esperando? Tira o Rob. Você disse que era todo meu, né? Sim. Posso, então, te pedir uma coisa? O que você quiser. Deixa eu dar uma oferenda para a deusa Aserá. Você está louca? Por favor, Salomão. Por favor. Aserá vai nos responder. Eu também quero te dar um herdeiro. De jeito nenhum. Você sabe que eu não admito esse tipo de coisa aqui em Israel. Ah, é? Então vai ser assim. Sempre foi assim. Será que você não vê que o seu Deus não é forte o suficiente para te fazer gerar um filho? Você deve ter esquecido. Eu já tenho filhos. Tenho um filho que não está nem aí para você. E duas filhas de uma mera concubina. Eu não admito que você fale assim. Enquanto você não atender o meu pedido, não vai ter mais nada de mim. Tá bem. Quem perde é você. Volta para o areia. Virgem. Mas me conta O roboão está gostando? Muito Mas eu confesso que eu estou gostando mais ainda Ah, é? E por quê? Ai, não sei Ai, estou me sentindo tão sábia Contando as histórias de Israel para ele Ai, mas eu te entendo muito, minha amiga A palavra de Deus tem esse dom Esse poder de fazer com que a gente se sinta assim Que na verdade, quando a gente pratica a mesma palavra Nós não só nos sentimos dessa maneira Como eu acho que também Nos tornamos pessoas mais sábias E você é o exemplo perfeito disso, minha amiga Perfeito? Nem tanto, minha amiga Nem tanto Ele... Ele está lá com ela agora? Ele vai passar a noite com a Mazabi hoje E? E que eu me preocupo com ele, Namá Mas eu também não vou falar mais nada Porque eu prometi para mim mesmo que eu ia ajudá-lo E eu sinto que se eu ficar repreendendo ele toda hora Eu... Eu só vou afastá-lo de mim mais ainda Ai... Eu estou... Estou aqui nesse palácio há meses E até agora ele não me chamou lá Ei... Ei, calma, não fica assim Continua fazendo o que eu te falei Ajuda com o filho dele Eu tenho certeza que é uma questão de tempo Para vocês se aproximarem O que eu não sabia é que a Mazabi é direto na Abizag Para infernizá-la Vocês não cansam de ficar pelos cantos Fofocando sobre a vida dos outros, não? Mazabi, você não ia... Não é da sua conta, concubina Ei, ei Você dobra a sua língua para falar com ela O que que é? Estão olhando o que? É isso mesmo que vocês ouviram Vocês não passam de meras concubinas Vai, vai Respeita, Mazabi Respeitar você? Sim Me respeita Por quê? Você se acha demais, não é, Mazabi? Esquece, querida O seu tempo de preferidinha acabou O Salomão finalmente conheceu o que é bom Você já era Aí é que você se engana Porque você até pode se oferecer para ele por inteiro Da cabeça aos pés, como você faz Só que você nunca Nunca Vai ter o que nós temos Aliás Nenhuma de vocês pode dar para ele o que ele precisa Ah, é? E o que é que você acha que ele precisa exatamente? De paz? Para começar Coisa que você, Mazabi Você só espanta nele Não ousa falar comigo Chega! 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 Desculpa 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 Olha o que você fez Eu nunca vi ela desse jeito Já que eu não tinha a Mazabi Nem a Abizag E muito menos a Namá Fui atrás da Neb7 A senhora da Abizag A senhora da Abizag saiu É acompanhada de três amigas Mas ela não quis dar detalhes sobre onde estavam indo Incrível que mesmo tendo um arem lotado Eu ia ter que passar a noite sozinho A não ser que... Foi o seu filho que roubou a alça Ele passou Viu a porta aberta Quis entrar Se os filhos soubessem o quanto iluminam seus pais quando se aproximam deles Pois... Amém. Não concorda? Não, por favor, por favor. Pode ficar. Não concorda com alguns inscritos? Só acho que nem sempre é assim. De qual deles você tá falando? Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Eu acho o amor encoberto bem melhor que a repreensão franca. É? Por quê? Não é óbvio. Quem é que gosta de repreensão? Mas você já pensou o porquê que ela existe? Corrigir a gente. Imagina se eu não tivesse ninguém pra nos corrigir. Você não tem. É claro que eu tenho. Quem? Deus, meu filho. Sim, é fácil. Nem ficar sabendo das broncas que você leva. Isso não é necessariamente verdade. Às vezes ele usa pessoas pra fazer isso. Sei. E quem ele tem usado pra te corrigir ultimamente? Você é uma delas. Eu? Uhum. Mas eu nem falei nada. Mas você lembra aquele dia? Como você me corrigiu? Então é por isso que você nos trouxe pra Jerusalém? Meu filho, eu não sei. Muito bem. Se você não se acertar com a minha mãe, pode me esquecer também. Do que adiantou? Se até hoje você não tem nada com ela. Meu filho é mais complicado do que você imagina. Tá vendo? Não seria melhor amor e coberto então? É. A nossa relação ainda precisava de um reforço.